Eu estou aqui com o prefeito Nelson Júnior de Florestópolis. Ele fala para nós como vai ser a relação da prefeitura com a Assembleia Legislativa. Vai ser uma relação próxima, trabalhar nessa parceria entre o município, a prefeitura e a Assembleia, uma parceria junto com o governo, para levar os compromissos que fizemos na nossa campanha com a população florestopolense. Então nós vamos montar essa grande parceria para estar levando as melhorias para a nossa querida Florestópolis. Quais são as principais ações já no início do governo? No início do nosso governo, como nós fizemos compromisso em toda a campanha, o nosso foco principal nesse início de governo é a geração de empregos. Vamos montar um parque industrial, já estou indo a São Paulo na semana que vem, fazer a aquisição do terreno com o proprietário que mora em São Paulo, mas o terreno é em Florestópolis, para a gente estar trabalhando duro nessa geração de empregos.